Vamos falar agora do campeonato catarinense, o nosso estadual. Seis jogos da quarta rodada aconteceram no fim de semana, três no sábado, três no domingo. Somente em uma partida as redes não balançaram. Vamos aos gols. No sul do estado, o Ercílio Luz venceu a primeira no estadual, com gol de Renato Henrique cobrando pênalti. Ercílio Luz, um, Marcílio Dias, zero. Em Brusque, o Jack pulou na frente com gol de Luquinha. Mas Alain Graffiti deixou tudo igual para o Galo do Oeste. Joinville 1, Concórdia também 1. O Próspera surpreendeu o metrô e com gols de Maicon Santana. E depois Daniel venceu o time de Blumenau. Próspera 2, Metropolitano 0. O artilheiro da Chape, Perotti, marcou duas vezes para deixar o time na liderança do estadual com 100% de aproveitamento. Chapecoense 2, Juventus 0. No Augusto Bauer, o Brusque venceu o Havaí, com gols de Júnior Pirambu e depois do Reizinho do Vale, Thiago Alagoano. Brusque 2, Havaí 0. No encontro entre Figueirense e Cristiúma no Scarpele, as redes não balançaram. Os times criaram alguns lances, mas foi pouco para movimentar o placar em Florianópolis. Figueirense 0, Cristiúma também 0. Todos os times já jogaram quatro vezes, então vamos dar uma olhadinha na tabela. Não tem mais nenhum jogo atrasado aí no estadual. Vamos dar uma olhada na tabela do catarinense, a classificação que tem a Chapecoense na frente, liderando com 12 pontos. Depois aparece o Brusque com 9, o Joinville com 8, o Próspera tem 6, o Havaí também tem 6, Juventus 6 pontos, o Figueirense tem 5, o Marcílio Dias fecha o G8 com 4 pontos. Esses times avançariam para a fase seguinte no estadual se a competição terminasse hoje, mas não termina não. O nono é o Ecilio Luiz, tem 4, o Concórdia também tem 4 pontos, é o décimo. Décimo primeiro, Cristiúma, do Emerson Maria, com 2. E o Metropolitano é o Lanterninha, tem 1 ponto. Cristiúma e o Metropolitano seriam rebaixados, estão na Zona Vermelha. Olha só, amanhã a Floripa vai fazer aniversário e para celebrar essa data, a fotógrafa Mara Freire está com um projeto lá no sul da ilha. Mara, conta mais para a gente. Olá, mancha. Eu sou a Mara Freire e juntamente com mais dois amigos fotógrafos, o Ronaldo Andrade e o Marquito, resolvemos nos reunir para homenagear a nossa cidade pelo seu aniversário. Reunimos, então, 18 imagens sobre a natureza e sobre as obras arquitetônicas ainda preservadas. E a nossa intenção é não só mostrar essas imagens preservadas, como também registrar esses momentos antes que eles se desvaneçam. Aguardamos vocês, aproveitamos a oportunidade de mostrar nosso trabalho no Jaé Mané, agradecemos. E aguardamos todo o público que nos assiste no sul da ilha. Muito obrigada. Valeu, Mara, imagens muito bonitas. Sempre brinco com o Polito aqui no estúdio, que se você tem uma câmera, um celular, uma máquina fotográfica, é só para onde você apontar aqui na ilha. Tem grandes chances de conseguir uma bela imagem. Hora de música no Balanço Geral, O Véu, O Céu. É o nome do novo som e clipe da cantora de Floripa, Laís Metzger. Música que vai fazer parte do próximo disco da cantora, Acorde, A Chegada é o Agora. O clipe foi gravado nas praias do Moçambique e também lá em Samba Aqui. E o resultado vocês conferem agora. Música que vai fazer parte do Moçambique e também lá em Samba Aqui. Música que vai fazer parte do Moçambique e também lá em Samba Aqui. Legal demais, e todo mundo aqui no estúdio prestando atenção no som no clipe da Laís Metzguer. Pra terminar, quero mandar aquele forte abraço pra esse trio que vai aparecer na tela do Balanço Geral. Professor de tênis e músico Daniel Auras, a esposa Sabrina e o Pequeno Lucas, que no próximo dia 25 vai completar, essa semana, vai completar um mês de vida. Rolézinho Polito na Praia da Joaquina, primeira ida à praia do Pequeno Lucas. Parabéns, Luquinha! Força, vitalidade e fé. Legal demais. Amanhã eu estarei de volta com um Jaé Mané especial, porque é o aniversário de Floripa, vou trazer um convidado, sempre brincando com as curiosidades e com muita informação sobre a nossa cidade, sobre a nossa história e sobre os nossos manézinhos. Vai ser muito legal, não perca. Até amanhã. Até amanhã, tamo junto.